Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, no ar, mais um programa Cabeça Pra Cima. Sempre, sempre, sempre tendo a oportunidade de conversar com você sobre temas relevantes para o nosso dia a dia, sendo essa uma possibilidade também de transformação da nossa realidade. Muitas vezes a gente considera que é difícil mudar, é quase impossível mudar, mas depende de nós, depende da nossa participação, não é mesmo? E é isso que o Cabeça Pra Cima faz quando debate com você, quando dá um toque na sua forma de pensar, quando você nos solicita falar sobre temas que possam orientar o seu dia a dia e trazer informações para que você possa tomar decisões aí na sua casa. Que coisa gostosa poder participar com você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua preferência, pela sua interação conosco, mandando mensagens que nos ajudam e nos fortalecem a estar aqui conversando com você a cada dia. E nossa gratidão, nosso agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que é responsável por grande parte da nossa condição de estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Jesus, graça, paz, bênção para todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e na Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente vai falar de um tema também da maior relevância. Nossos convidados já estavam falando assim, que delícia a gente poder falar sobre esse tema e realmente é muito bom, porque é sempre bom falar sobre educação. E ninguém tem dúvida, acho que ninguém vai ser contrário a essa ideia de que a educação dos filhos é uma responsabilidade inquestionável e da maior importância de todos os pais e deve ser uma preocupação de todos os pais. E nesse contexto da educação geral, a gente deve ter atenção, sim, e reservar espaço para a questão da formação religiosa. Nossas crianças e nossos adolescentes, eles precisam de orientação. Aliás, a própria Bíblia nos estimula e nos alerta para a importância de educar a criança no caminho em que ela vai andar ao longo de toda a vida. E por isso que a gente quer refletir sobre essa questão no Cabeça Pra Cima de hoje. Vamos falar sobre fé na infância. Começamos com o nosso informativo. Uma pesquisa realizada em centros de estudos americanos diz que a prática da religião, a frequência em cultos e o envolvimento com as atividades numa igreja contribuem significativamente para evitar o uso de álcool e drogas na adolescência e, consequentemente, na vida adulta. O estudo foi publicado recentemente num congresso acadêmico sobre superação de vícios na Chester University, no Reino Unido. A pesquisa revela o que muitos pais ignoram ou desconhecem, a importância dos ensinamentos divinos na educação dos filhos desde a infância, algo que está descrito na própria Bíblia há milhares de anos. Muitos pais se preocupam demais em dar aos filhos uma educação de qualidade, acreditando que ela vai garantir a eles um futuro promissor e se esquecem de priorizar o compromisso deles com Deus. Por isso, a importância de os pais ensinarem aos filhos os caminhos de Deus. E a maneira mais eficaz é sendo um exemplo. Os pesquisadores concluíram que uma infância religiosa contribui para que o futuro jovem não tenha um comportamento de risco e acrescenta que a religiosidade pode ser especialmente protetora durante o período de transição da adolescência à fase adulta. É isso aí, queridos. Fé na infância é um tema assim extraordinário. Será que as crianças, elas realmente têm fé? Nós vamos falar sobre esse tema, conversar sobre educação na infância e para isso tenho a honra de receber aqui no estúdio a Ilana Vieira, ela que é atriz e pedagoga. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez nesse programa que define pela vinheta, né? Pense, mude. E eu tenho certeza que hoje, aqui nós juntos, vamos poder se unir, pensar e trazer algo para mudar aí o coraçãozinho dos pais para ajudar nessa incrível missão, né? Talvez a mais difícil que eu acho que é educar um filho, né? É verdade. Quando a gente está falando de criança, né, Ilana? Porque é aí nessa fase inicial da vida que são plantados os pilares base, né? De toda evolução. Então, importantíssimo a gente poder tratar especialmente dessa fase, né? Muito bom, muito bom ter você aqui. Obrigadíssima, tá bom? E também conosco, Leonardo Távora, ele que é pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Padre Miguel. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que sou grato, Celeste, estar aqui com você, com a Ilana, que eu já tenho acompanhado nos canais do YouTube lá, aprendendo com ela também. E é um prazer falar sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Nós temos nos preocupado muito com a evangelização do adulto e nos esquecemos, vez por outra, dos pequeninos, das criancinhas, das quais o próprio Senhor Jesus falou para que deixasse vir até ele, porque das tais pertencem o reino dos céus. Então, vai ser um prazer falar sobre esse assunto, sobre esse tema aí, que certamente vai elucidar muitos daqueles que estão agora nos assistindo. Verdade, verdade. Então, você, Leonardo, já começou aí dando um toque, né, numa questão, porque a gente quer falar sobre formação religiosa. Eu nem gosto muito dessa expressão da formação religiosa, porque pode confundir a questão de aprender a Bíblia, né, aprender a mensagem de Deus, aprender sobre Jesus com a questão de religião, né, de religiosidade. Na verdade, não é isso que a gente está falando, mas também, acho que é a melhor palavra mesmo que a gente pode aplicar aqui agora. E a gente vê isso, né, Jesus, quando todo mundo achava que a formação religiosa é coisa de gente grande, é só dos adultos, tira as crianças daqui e Jesus vem e diz assim, opa, para com isso, deixa as crianças virem, deixa virem as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, né. O que que Jesus estava sinalizando para a gente com essa, com esse movimento, né, com essa atitude tão bacana dele e que surpreendeu, né, surpreendeu a galera? Exatamente. Eu acredito que é uma questão até cultural, Celeste, porque a cultura bíblica judaica não dava um certo destaque, expressão, tanto para as mulheres quanto para as crianças. Por isso que quando aquelas mães chegam para levar as crianças até Jesus, para que então eles a abençoassem, os discípulos que repreendem, eles tinham essa cultura. Por quê? Porque a criança não tinha status social, não tinha valor. Então, eu acredito que hoje nós precisamos pensar na criança como esse ser humano de valor também, tornando-a parte desse contexto igreja e não a parte. porque se você pensar, parar para pensar, por que que existem os berçários, né, que a Suvena aqui, a pedagoga, por que que existem os berçários? O berçário, os berçários, muitas vezes, ele existe para que a criança não atrapalhe a mãe, não atrapalhe o pai, e então deixamos a criança lá à parte, colocamos um vídeo, ela assiste, ela brinca, mas eu ensino essa criança a palavra, eu ensino de fato o caminho que ela deve andar, eu evangelizo mostrando que Jesus a ama e que ela também é uma criança que depende da salvação em Cristo. Então, a gente precisa voltar a valorizar esta criança. E não considerar, né, que quando a gente tira, por exemplo, a criança daquele contexto do salão de cultos, por exemplo, não é só para não incomodar, é para poder colocá-la no espaço, falando a linguagem dela, né, minha pedagoga? Falando a linguagem dela, numa coisa acessível, de uma forma que ela consiga compreender, desde pequenininha, aquilo que a gente está falando a respeito do evangelho, né? É, eu, até essa questão que ele falou da, eu sou uma judia convertida, né, meu nome é Ilana, é um nome judeu, né, e eu conheço bastante da cultura judaica, por vivência. E algo, assim, que eu acho muito interessante que a gente tem que aprender com os judeus, até em relação a essa questão de no caminho, é que realmente, em relação, vamos dizer assim, aos rituais religiosos, as crianças, elas nunca foram acrescentadas, mas nesse no caminho, quer dizer que os judeus, eles têm algo que é muito interessante, que é a cultura do pai criar o filho junto. É muito normal você entrar numa loja de produto judaico e você ver o filho junto do pai. O pai ensina em vida ao filho o que que ele fez para chegar onde ele está. Então, ele não passa uma herança que é muito comum na nossa sociedade, quando o filho está, quando o pai morre, né? Tipo, se você, sei lá, se você tem um apartamento, seu pai falece, você herda. Não, ele ensina o filho o que que ele fez para chegar a ter esse apartamento, para que o filho possa administrar. Isso é algo que é muito comum na cultura judaica e eu acho que talvez isso seja um motivo da grandeza dessa religião que é a base do cristianismo, né? Desse povo, né? E o que que eu acho que é muito importante, nós como pais, agora eu estou falando como pai junto à pedagoga, precisamos não ensinar a letra só da palavra, a gente precisa ensinar nossas vivências cristãs. Porque o que vai prender uma criança não é ela saber que Davi derrotou Golias, ela saber como um coração voltado ao Senhor derrota os Golias da vida do pai, os Golias da vida da mãe e que vai derrotar os Golias da vida dela. Então, não estou dizendo que não é importante ensinar. Eu leio a minha Bíblia, a Bíblia das crianças para minha filha, desde minha filha tem um ano de idade, ela começou com a Bíblia de pano, que ela mordia no berço, depois ela passou para uma Bíblia ilustrada e foi crescendo e junto com isso crescendo a questão do conteúdo e ela já até sabe de manhã que ela vai acordar, ela vai tomar o café e ler a Bíblia dela antes de ir para a escola. Não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que a gente precisa ir além da palavra, a gente precisa praticar a palavra com a criança. Com o quê? Quebrando a nossa armadura, porque nós não precisamos falar para o nosso filho que nós somos heróis, porque nós não somos. Verdade. Nós somos humanos e mostrar Deus para ele no dia a dia da nossa vida, compartilhar. Na verdade, os heróis, eles, ou a ideia dos heróis e a crença nos heróis, ela não se dá apenas porque alguém vai chegar e vai dizer, ah, porque o Leonardo é um herói. Não, a gente vai dizer, o Leonardo é um herói, mas ele vai fazer coisas que as crianças, as pessoas vão olhar e vão dizer, ele é um herói. E aí ele é um herói. É isso, é bacana da gente falar nessa questão, porque a educação, ela nem é só teoria, nem é só prática. Ela é teoria e prática. É o conjunto. É o conjunto. Um conjunto de fazer as coisas e entender por que a gente faz. E isso eu estou falando para a questão religiosa, eu estou falando para a questão total de vida, né? A gente aprende no dia a dia, mas é muito legal a gente ter a teoria e entender por que que aquilo acontece dessa forma, né? Muitas vezes a gente vê que a escola, ela perde relevância porque os alunos estão lá e de repente eles dizem, mas eu estou estudando isso para quê? Eles não conseguem encaixar o que eles estão estudando no dia a dia, na vida. Isso acontece também com a nossa formação religiosa, né? Com a nossa formação. E muitas vezes a gente, nós pais, acabamos entendendo que essa formação religiosa da criança, ela vai se dar lá na igreja, na escola dominical. Mas não é verdade? Não. Meu filhinho vai aprender a Bíblia lá na escola bíblica dominical. Porque os pais, eles transferem essa responsabilidade, né? A palavra discípulos vem do grego matetes, que significa aprendiz, estar aos pés, olhar, observar. Pegando esse gancho aqui da Elana, discipular é aprofundar o relacionamento, é investir. Quando os discípulos repreendem os que traziam as crianças, provavelmente na mente deles, eles deviam estar pensando, Jesus não tem tempo para isso. Jesus tem coisas mais importantes. Isso aí. Traz isso para hoje e vê se é justamente assim que os pais pensam. Eu não tenho tempo. E de fato, as pessoas desejariam que o dia tivesse 48 horas, porque 24 já não dá mais. Vai brincar. Vai brincar. Tempo. Exatamente. Papai tem uma coisa mais importante. Mamãe tem uma coisa mais importante. E hoje, eu sou de um tempo, e Elana não que é nova, mas eu sou de um tempo que nós brincávamos de montar coisinhas, fazíamos ali, jogos de tabuleiro, mas hoje em dia não. O pai pega um tablet, um celular e deixa o filho lá. Quando Jesus chama as crianças, eu posso até imaginar que ele pega algumas delas e coloca no colo, ele está investindo num relacionamento discipulador, trazendo para perto, ensinando. Nós não podemos mais viver a utopia de dizer que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não. Para nós, pais cristãos, nós temos que olhar para os nossos filhos e dizer, faça o que eu digo e faz o que eu faço. Seja meu imitador, como disse Paulo, porque eu sou de Cristo. Então, nós começamos a estabelecer uma relação de discipulado dentro do nosso próprio lar, a partir da nossa casa. Os nossos filhos, as crianças, não são a igreja de amanhã. Elas já são igreja hoje. Elas têm que entender que hoje elas são igreja, elas fazem parte desse contexto. Então, a gente tem que investir, elas precisam interagir. Dados de pesquisa informam que 81% das crianças do Brasil, de zero a dois anos, já têm dados seus veiculados na internet. 70% das crianças do Brasil já têm acesso ao smartphone, a um tablet e a internet. Isso nos mostra que elas querem interagir, elas necessitam disso a partir do seu desenvolvimento infantil, sensório, motor, como diz Jean Piaget. Elas precisam disso. E, às vezes, os pais não têm tempo para investir nessa relação e transferem essa responsabilidade, de fato, para a escolinha, para a creche, para a escola bíblica dominical, quando a criança já tem que chegar à igreja com essa cultura, para que a igreja seja só uma extensão e dê continuidade daquilo que a criança já aprendeu em seu lar. Eu acho fundamental que a gente, cada vez mais, entenda que a escola, a igreja, a creche, são núcleos complementares e auxiliares na educação dos nossos filhos, porque a educação, ela é de responsabilidade nossa, dos pais. Todos esses outros são periféricos, complementares, importantíssimos, mas nós, com aquilo que nós fazemos nessa relação com os filhos, podemos mudar tudo que ele está olhando, aprendendo, até conceitualmente, é fora de casa, porque o exemplo, ele realmente é fundamental, ele é essencial, sem dúvida nenhuma. E aí, a gente está falando nessa questão da criança, na fé de uma criança. Uma criança, ela realmente consegue ter fé? Será que a fé de uma criança é igual à fé de um adulto? Ou é mais forte? É mais fraca? Existe fé mais forte ou fé mais fraca? Como é que isso acontece? Como é que isso se desenvolve? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar a nossa paradinha e a gente volta por aí, né? Criança, tem fé? Tem? Vamos lá. Fé na infância é o nosso tema de hoje, né? A gente está aqui falando sobre a educação das nossas crianças e adolescentes, a formação dessa base religiosa, como a gente está chamando, mas não vinculando aqui esse religioso no sentido da religiosidade, de religiões, mas sim do pleno evangelho de Cristo, né? Da palavra de Deus, do conhecimento da palavra, para que ele possa, quando crescer, nunca se desviar dele e quando pequenininho, também caminhar nele. Essa questão de que a gente precisa também, né? Conseguir ter a percepção de que a igreja de Cristo não é a casa, nós somos casa, nós somos morada, nós somos igreja. E aí a criança também é igreja, né? Ela também é igreja, desde que ela nasce, desde que ela nasce. Então, se a gente entender isso, a gente não vai querer jamais deixar para depois essa formação. Criança tem fé? Com certeza tem. Uma coisa que o pastor estava falando, que é crucial, é o relacionamento, né? O relacionamento, ele é tudo na nossa vida. O que faz você ser fiel a uma pessoa? O que faz você ser fiel a um Deus? São as experiências que você viveu com ele, né? Baseado também na leitura da palavra. Claro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus já dá ali na Escritura qual é a dica. Vamos ouvir a palavra de Deus, que a sua fé vai ser desenvolvida. Então, a criança, ela tem fé desde bebê. Um bebê, ele tem fé. Ele tem fé que ao chorar, a mãe dele vai botar ele no peito e ele vai ser confortado. Entendeu? Então, a gente tem que pegar e desenvolver essa fé conforme a linguagem. Dando um exemplo, assim, básico. Você pode pegar e falar assim, olha o uau-auzinho. Ou você pode falar, olha que lindo uau-au que o Papai do Céu fez. Que delícia esse passeio na pracinha. Como é bom respirar o ar. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso que a gente teve hoje. São umas coisas simples que você encaminha essa fé que a pessoa tem em viver. Você não vê um bebê, uma criança, o maior ato que a criança tem, que até nós temos que ficar atrás de uma criança pequena, porque ela vai andar para qualquer lugar, não é verdade? Isso é um ato de fé. Ela não acha que ela vai cair, ela não acha que ela vai se machucar. Ela tem fé na vida. E o nosso papel, né? Por exemplo, se você quer que seu filho, sei lá, seja jogador de futebol, você não vai matricular ele numa escola? Ele não vai frequentar essa escola duas vezes por semana? Então, para poder aprender o futebol, se você vê que ele tem jeito, às vezes você vai botar até todo dia, vai escrever ele num clube. Então, a mesma coisa tem que ser feita com a fé. E eu acho assim que é até um tema que é muito importante. Um bebê com seis meses, ele já come papinha, não é verdade? A gente já introduz uma papa, ou seja, ele não fica só no leitinho. No leite na terra. Então, isso é uma visão minha, assim, como uma pessoa que ama evangelizar a criança. Nós precisamos falar para as crianças, elas têm capacidade, assim de como com seis meses de beber uma papinha, óbvio que diluída, você não vai colocar um pedaço de bife para uma criança, mas você pode picar em pedacinhos pequenininhos que ela vai comer. Então, nós também podemos ministrar às crianças a carne espiritual, não apenas o leite, em pedaços pequenos, conforme a linguagem dela. É isso aí. Porque a vida está aí. O segredo, na verdade, é a preparação de forma que essa criança seja capaz de comer, né? E se a gente não fizer, os filmes vão fazer. Quantos filmes de ídolo nós temos aí, gente, ensinando falsos deuses, ensinando princípios não cristãos. Então, se a gente não ensinar a se relacionar com Deus, a ver Deus nas coisas pequenas do dia a dia, e se a gente não ensinar as verdades bíblicas profundas, se a gente ficar preso apenas nas histórias, nós vamos estar formando nossos filhos como vitaminas espirituais insuficientes. Às vezes com placebo, né? Exatamente. Às vezes com placebo. É interessante a gente diferenciar, né? Assim, a pergunta é, a criança tem fé? Elana já falou. A fé no sentido de confiança e fé no sentido de crença. Ele acredita, ele confia, mas talvez não a fé no sentido de salvação. Verdade. E aí entra essa questão da evangelização discipuladora dessa criança. Porque a gente precisa entender, e isso é muito comum nos lares onde tem crianças, que às vezes você percebe algumas atitudes assim de crianças de 3, 4 anos, que você fala, como ela aprendeu isso? Como ela aprendeu a brigar, a bater? Então, ela precisa entender que o pecado está presente nela, como o Jó disse. Eu fui, em pecado me concebeu a minha mãe. E ela, para que esse pecado saia, ela precisa de Jesus. Então, eu preciso ensiná-la a fé da salvação também. Além dessa fé de confiar, de acreditar, como ela confia na mãe, como ela confia no pai. Ela precisa acreditar nesse Deus, não só como o pai celestial, que pode lhe dar alguma coisa se ele for obediente. Porque muitas vezes, na educação, está muito associado isso, né? Como nós apresentamos a criança. Toma lá, dá cá. Deus a crianças. Exatamente. Alguns pais falham nesse aspecto de apresentar um Deus de permuta. Se você for obediente, Papai do Céu vai, fez coisa errada, Papai do Céu vai castigar. Então, eu já começo a estabelecer para a criança uma relação com Deus de barganha. Então, se eu não fizer, Deus me pega, Deus me castiga. Não, eu não posso. Deus é amor, Ele te ama. Jesus morreu na cruz por você. Ele chamou todas as criancinhas. Eu preciso entender e trabalhar essa forma também de apresentar a fé salvífica em Cristo Jesus. Vocês são educadores, vocês trabalham nessa linha de formação, desenvolvimento de mente, desenvolvimento de habilidades. Fé é conhecimento, é habilidade ou é atitude? Pode ser um pouco de tudo, né? É. Eu acho que é uma mistura. A palavra diz, né? E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade de Cristo, né? Estamos falando de conhecimento. Conhecimento. Mas a Bíblia fala que se creres, né? Se com a tua boca confessares e no teu coração você crer, entra a questão da atitude, né? Eu tenho que tomar esse passo. Eu tenho que me posicionar diante dessa realidade de que eu sou um pecador e necessito de Jesus. E a criança, em determinado momento da faixa etária dela, de cognição, ela vai já conseguir entender isso a partir dos sete anos em diante. Ela já consegue entender isso aí de forma mais concreta, que ela precisa trilhar esse caminho. Então, conhecimento, se conhecer a verdade, a verdade vai te libertar. Atitude, se crer e se confessar, né? E qual foi o outro que você falou? A habilidade. E a habilidade, né? Fé pode ser desenvolvida, quer dizer, ela pode ser fortalecida. A gente pode, assim, aprimorar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Ela pode ser, assim, desenvolvida para ganhar resiliência, resistência, essa coisa toda. Através das experiências. Não é verdade? É através das experiências que você... Como é que você desenvolve uma habilidade? Praticando. Não é? Se você todos os dias faz algo, você vai fazer cada dia melhor isso. Se você faz musculação todos os dias, você vai ficar mais forte. Não é? Se você faz todo dia uma alimentação saudável, o seu corpo vai ficar mais forte. Por isso que é muito importante, assim, eu entendo, assim, até como mãe, apesar de eu ser pedagoga, apesar de eu ter um chamado de evangelização, para mim, não é fácil evangelizar, porque é uma... É, assim, é algo, vamos dizer assim, é algo difícil no dia a dia de se aplicar, né? Porque fé é uma coisa muito pessoal. Apesar de você ter certeza de que Jesus é o Senhor e você está passando isso e da palavra te instruir, te garantir que se você fizer, vai dar certo é igual o semeador, você vai lançando, né? Você vai lançando as sementes. Só que se você lançar, ela vai crescer. Tem terra que vai ser a 30, tem terra que vai ser a 60, tem terra que vai ser a 100, mas ela vai crescer. Nós temos que lançar sem medo. Deixar o medo para lá e lançar. É uma questão de vivência diária, de você aproveitar as oportunidades que você tem e estar lançando. E, acima de tudo, que eu acho que é a parte mais difícil para os pais, é descer o nível da criança. Porque, por exemplo, minha filha está com 5 anos, eu não aguento carregá-la no colo mais de 5 minutos, eu não grito, gente. É pesado. Sua bateria acaba e a dela continua. É, ela é pesada. Pesada, não fica quieta, né? Normalmente, a criança... Eu prefiro descer e ficar com ela no lugar dela. Então, a gente precisa descer, a gente precisa adaptar a linguagem da criança, que é a brincadeira. E essa habilidade, essa habilidade que você falou, tem tudo a ver com eles, né? Eles estão nessa fase mesmo de hormônios aí aflorando e são ativos mesmo, né? Que não é hiperativos, não tem nada a ver. Uma criança saudável, que corre, que brinca, ela não é uma criança hiperativa, ela é saudável, ela tem saúde. Você vai ter que sentar no chão com ela para rolar com ela para cá, para rolar com ela para lá. Você vai ter que ser o cavalinho, como eu faço muitas vezes em casa. Lá eu tenho uma de um em oito meses e um de quatro anos. Delícia, hein? É, delícia. Os dois se juntam lá e a gente, eu tenho que entrar, eu tenho que mergulhar nesse universo para entender o que é isso, né? O que é abençoar as crianças com a minha vida, não só dizendo o que pode e o que não pode fazer. Pois é, a minha provocação aí com vocês nesse sentido de conhecimento, habilidade, atitude é porque eu também acho que no fim das contas a fé é um conjunto disso tudo, né? A gente vai aprendendo a ter fé, a gente vai desenvolvendo a nossa fé e a gente vai tendo atitudes de fé, né? Às vezes a gente vê que a criança talvez ela tenha mais facilidade, até pela falta ainda de experiência de vida, né? Por ter só ainda passado pelas coisas mais leves da vida, talvez seja mais fácil ela ter uma atitude de fé, né? A gente quando vai ficando adulto, mais velha, etc., vai trazendo toda a mala, né? De coisas da vida, às vezes a gente tem mais dificuldade de ter atitudes de fé, né? Mas é tão bom quando a gente, apesar de tudo, apesar de toda a nossa história de vida, por mais complexa que ela seja, a gente poder dizer e poder ter a confiança de que Deus, né? Ele pode todas as coisas, Ele está à frente dos processos e ter confiança nele de dar o passo de fé, ter uma atitude de fé. E nós confiarmos em Deus para estimular isso. Eu vou até compartilhar uma experiência que eu tive, assim, que eu fiquei assim com o coração na mão, porque a gente é mãe, quer que nosso filho seja crente, né? A gente estava, era uma festa de criança e tinha aquela personagem bela da Disney e ela ia sortear algumas pessoas para poder falar com ela. Aí a minha filha, eu tinha ensinado para ela, né? Até que sobe pipa, sobe balão, sobe minha oração e que a oração tem poder, que Deus escuta. Eu botei um orelhão, Deus escuta, Deus tem uma orelha e Ele escuta aquilo que você fala. Aí ela virou para mim e falou assim, mãe, eu vou fazer uma oração aqui e a Bela vai me escolher. E eu fiquei com o meu coração na mão, já querendo dar meu jeitinho, entendeu? De eu ir lá, falar com a mulher e falar, gente, pelo amor de Deus. Filha, se não escolher, não se decepcione. Então, assim, eu estava... Eu acho que essa mãe não teve fé. Não, estou sendo sincera, eu fiquei com duas coisas no meu coração. Eu falei, ou eu vou lá falar com essa Bela, para, pelo amor de Deus, escolher minha filha. Para a minha filha ter a experiência dela com Deus, mamãe, né? Ou eu ia, estou sendo honesta com vocês, ou eu ia pegar e falar, filha, pode ser que Deus escolheu outras crianças hoje que precisassem mais da Bela. Mas eu falei, eu não vou manipular. Eu vou dar ao Senhor uma oportunidade de desenvolver uma experiência com a minha filha na vivência dela. E a Bela escolheu ela, assim, eu, entendeu? Então, assim, eu creio que Deus é o maior interessado em que as crianças tenham uma experiência com Ele. E o nosso papel é simplesmente relaxar, ser filho de Deus, confiar em Deus e falar, Senhor, eu estou aqui. Deixar por conta dEle. Eu vou, eu vou, eu vou provocar a Ilana aqui, porque você viu que ela deu uma oportunidade para Deus. Você viu só ela dando uma oportunidade para Deus. Tá vendo? Eu vou te dar uma oportunidade de você, de minha filha, ter uma experiência contigo, né? Essa questão é uma experiência interessantíssima, né? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa, para atingir um nível de maturidade com Deus, precisa também atingir um certo tempo de vida cristã ou coisa que eu valha. Mas a Bíblia, ela está repleta de exemplos de Deus chamando grandes homens e mulheres de Deus ainda em terra-idade. Samuel, um jovem, um adolescente, tendo aquela experiência lá dentro da casa de Eli, o próprio Jeremias, que reconhece, né, que ainda era uma criança, mas ele recebe de Deus até uma exortação, ainda assim que você, eu já te conhecia desde o bem da sua mãe. Então, Deus, Ele tem essa preocupação com as crianças. Então, é necessário talvez até uma desconstrução de cultura para nós entendermos que Deus sim se preocupa com as crianças e nós precisamos investir nessas crianças. Davi também, né, conquistando batalhas, né? Garotinho que vai lá e diz assim, tá bom, ele pode ser um gigante, né? Pode ser um gigante, mas olha, mais gigante ainda é o meu Deus, então eu vou lá. Desgatar esses valores aí, porque eu trabalhei durante muitos anos com adolescentes, né? E eu brincava com eles quando eu chamava de criança, não. Quer ver você acabar com um adolescente agora, deve ter alguns nos assistindo, né? É uma ofensa, mas eu falava, você é uma criança na fase da adolescência. Eu falava, eu brincava com eles, é uma criança na fase da adolescência. E muitos desses adolescentes, eles perderam esse valor, porque não eram valorizados na escola, não eram valorizados pelos pais, muitas vezes, e na sociedade. Então, como eu conquistar esse adolescente, essa criança na fase da adolescência, que não tem uma possibilidade de conhecer a Cristo nas atividades regulares da igreja? Aí também é necessário a gente pensar também, enquanto cristãos, em projetos sociais que dê acesso a essas crianças, né? A questão da habilidade que você falou, com futebol, com atividades recreativas. Lá na nossa igreja, a gente tem um projeto chamado Coração de Criança, que trabalha especificamente visando trazer essas crianças para uma atividade na igreja e, consequentemente, apresentar Jesus Cristo para elas. Pois é. Bom, eu preciso ir para o intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta e continuar falando sobre isso, porque é essa questão, né? Apresentar Jesus para as crianças no dia a dia, eu diria, só para a gente usar, né? Jesus não pode ser apresentado só lá no monte, né? Ele tem que ser apresentado aqui, na planície, no asfalto, na terra, porque é aqui, nesse dia a dia, que a gente vai viver a plenitude com ele, né? O nosso dia a dia. O monte é para uma outra questão, é para um outro momento de relacionamento, de aprofundamento dessa relação, né? Mas Jesus é para o dia a dia, né? Então, eu acho que é fundamental a gente poder fazer coisas dessa forma. Aqui, no dia a dia, na escola, no lazer, nas atividades diversas, Jesus está aí, né? É aí que ele está. E, na verdade, aí o melhor espaço para a gente poder é mostrá-lo, né? Para a gente poder viver as verdades que ele nos coloca, para a gente poder desenvolver uma vida plena e abundante, né? Que é o que ele tem para a gente. Eu, de novo, vou para o intervalo e a gente volta já. E eu queria pegar um gancho de uma coisa que você falou aqui, né? Fé é pessoal. Eu não tenho como fazer o meu filho ter fé. Como desenvolver, então, a fé nas crianças? Vamos lá. Pois é, fé na infância. Você tem fé? Você, adulto, tem fé? Seus filhos, crianças, adolescentes, eles têm fé. Você tem conseguido provar a sua fé? Interessante, né? Esse negócio de provar a fé. Como é que é de prova a fé, hein? Como é que é de prova a fé, pastor? Provar a fé, né? Deus fala, né? Fazei prova de mim. É confiando, é acreditando. A filha dela provou, né? Provou a fé, exatamente. É. Porque a nossa fé não é uma fé inerte. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Mas nós somos salvos para fazer obras. Então, a nossa fé é uma fé produtiva. Então, provar a fé é justamente você trabalhar em cima daquilo que Deus te dá como modelos para você alcançar aquilo que você deseja receber de Deus. E eu acho que a pergunta do último bloco foi justamente essa, né? Como desenvolver a fé nas crianças? A gente já falou bastante aqui a partir do exemplo, né? Lá em casa a gente tem alguns momentos que nós oramos com as crianças. refeições, quando acorda para ir para a escola, pedindo que Deus abençoe, antes de dormir. E nessa nossa vida corrida, vez ou outra, eu ou a minha esposa Aline, nós nos esquecemos em algum momento daquele ali de orar. Então, o Micael, já de quatro anos, fala Pai, não vai orar, não? Ótimo. Então, assim, através de um exemplo, de um ensino, ele entende que existem momentos que são cruciais e ele precisa orar, ele precisa conversar com Deus. É essa questão de como eu desenvolvo a fé? É simples. Oração, como é uma oração? Não são vã repetições, não são palavras rebuscadas, ainda mais se nós falamos de crianças, né? Então, oração, o que eu falo para a criança? Vamos falar com o Papai do Céu, vamos conversar com Deus de forma clara e simples, na linguagem, né? Ela, né? Do jeito. Na linguagem deles, né? Entendendo sem irreverência, sem sair do liame da santidade, mas de forma que eles possam entender o que nós estamos querendo passar para eles, nós conseguiremos desenvolver a fé, esse exemplo aí de quando o pai esquece e o filho lembra, já é interessante, eu já estou desenvolvendo a fé do meu filho, já estou mantendo ele com um relacionamento mais íntimo com Deus, fazendo ele entender que isso é necessário para a vida dele. Para a vida dele, isso é bem bacana, isso é bem bacana. Eu sei que a Elana já está cheia de coisa aqui para poder dar a explicação dela, mas antes ainda de entrar nessa questão do desenvolvimento e tantos exemplos que eu sei que você vai dar aqui para a gente, o que você faria, como você reagiria se depois de ter dado uma chance para Deus de desenvolver aí a questão do relacionamento de fé com a sua filha, ela não tivesse ganho a chance lá com a Bela? O que você faria? Porque aí, né? Cacabramba! Deus falhou! Não, o que eu falaria para a minha filha é o seguinte, minha filha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se hoje não foi o dia de você estar com a Bela, tem um porquê. Talvez você não entenda agora, mas talvez tenha uma criança ali que precisasse mais. É o que eu falaria. Porque é o que eu aprendi na minha prática a viver. E poderia dar para ela ainda, acima disso, algum exemplo de algo que aconteceu comigo, real. Porque quantas vezes eu já vivi coisas que eu pedi a Deus e eu vi que aquilo não seria bom para mim. Não é uma vez ou outra. Eu tenho vários exemplos da minha vivência pessoal que isso aconteceu, de que realmente eu pedi para Deus me dar algo num tempo e ele me deu muito tempo depois e aí eu percebi que também se eu tivesse recebido antes eu não estaria pronta. Ou ele não dá e está tudo certo, né? Porque ele sabe por que ele está fazendo isso. Eu vim para cá conversando com o meu primo, né? Ele me trouxe e aí ele falou assim, ah, porque eu acho que Deus tinha que ter me exaltado, feito isso e aquilo por mim. Eu virei e falei assim, isso é a sua concepção de exaltação, não quer dizer que seja de Deus. Não é verdade? Então eu vou falar para ela isso, porque é a realidade, entendeu? Gente, a infância tem um sabor. Entre nós aqui, sinceridade. Quem não tem aquela coisa assim, aquele doce da infância? Quem às vezes não coloca, às vezes, arroz e feijão do prato que comia na casa do pai e da mãe, não é? Sem dúvida. O meu padrasto, ele sempre botava azeite no feijão, mesmo que eu não queira, eu não consigo comer feijão sem azeite. Se eu como feijão sem azeite, não tem o mesmo gosto, tem o gosto da infância. É a janela ápice de que ainda não viveu aquelas questões que você falou das dificuldades da vida. Então Jesus deva ser o sabor da infância, Jesus deva ser doce, a doce memória, que mesmo que a criança queira, que o adulto queira fugir, vai estar lá o azeite no feijão, porque é o sabor que for. Dando sabor, né? Pode apresentar o que for. Eu coloco essa questão porque muitas vezes, muitas pessoas acabam com a fé abalada porque Deus não as obedece, Deus não as atende, elas, a gente, né, acaba achando que Deus não está atendendo a gente, né, não fez aquilo que eu queria, então, pá, não, Deus não, Deus não existe, não, Deus não gosta de mim. Então, muitas pessoas, né, acabam com a sua fé abalada por conta de não ter sido atendido como quando queria ser atendido, né, e isso também é uma coisa que desde pequenininho a gente precisa aprender, as nossas crianças precisam aprender, né, é que se Deus não atende, isso não deve abalar a nossa fé, né, porque a vontade dele, seja no que for, ela é sempre, boa, perfeita e agradável, né, e ele não é, não está para ser comandado por nós, de maneira nenhuma. E a relação das crianças, até do adulto mesmo com Deus, é bem semelhante a essa relação do filho com o pai, pai terreno, né, e a gente precisa ensinar que não também é resposta. É isso aí. Se eu parto desse princípio, filho, às vezes você me pedirá alguma coisa que eu não vou lhe dar, assim é Deus, por que que eu não vou te dar? Porque você ainda não está preparado para receber, porque ainda não é hora, porque de fato você não precisa disso. Se eu começar a estabelecer essa relação de fazer ele entender a razão de por que que ele não tem alguma coisa... Dar limites. Exatamente. A criança vai conseguir, ainda que nova, administrar essa questão de decepção, de frustração, que às vezes pode ocorrer não sendo atendida por alguma, de alguma forma. E aí você está colocando mais uma dimensão da importância, né, das figuras, né, do pai, da mãe, das figuras paternas, no sentido de que a vinculação que as crianças fazem também. Meu pai, né, meu pai, meu pai, Deus, meu pai, né, eu posso confiar nele. Exatamente. Isso ajuda o fortalecimento da fé. Eu estou louca para dar o tempo aqui para a Elana, para ela, de falar sobre fortalecimento de fé, porque ela tem um monte de exemplos lúdicos, né, de como desenvolver a fé nas nossas crianças. Como é que você faz isso? Como é que você ensina isso? Então, assim, eu aprendo junto, sabe? Eu acho que você, a gente aprende junto. E eu decidi descer, né, no sentido de que, o que a criança quer, vira para a Elana, assim, você virar para a Elana, você quer ganhar um brinquedo ou uma roupa? Eu quero ganhar um brinquedo, uma roupa. Criança quer ganhar brinquedos. Então, temos que descer e brincar. E eu uso coisas no dia a dia, por exemplo, eu peço aqui a Maria. É uma boneca normal, pode ser qualquer um, qualquer casa, cada um tem um brinquedo. Eu criei uma boneca que é contra tudo que é certo. Então, assim, só a Maria, gente, eu não gosto de vocês, não, hein? Isso, Sofia, desobedeça seu pai, sua mãe, fez muito bem. Então, assim, tudo que eu quero que a minha filha aprenda, eu boto a Maria para fazer. Entendeu? Então, dando um exemplo prático, né? Um exemplo prático do dia a dia. A Sofia não queria ir para a igreja, ela queria ir para a piscina da casa da minha mãe. Entendeu? Aí, eu botei a Maria, botei nela um biquinizinho. Aí, falei, oba, Sofia, não vamos ao culto hoje. Vamos à piscina. Ah, que maravilha. Para que adorar Deus? Deus não dá nada de bom, né, Sofia? Deus não é bom, né? Bom é só ficar pensando em brincar o dia inteiro. Aí, ela virou e falou assim, não, Maria, Deus é bom. Deus me deu meu pai, Deus me deu minha mãe. Entendeu? Aí... Aí você já pega o gancho... Eu pego o gancho e vão embora. É isso aí. Eu personifico em tudo que eu quero que a criança aprenda usando um brinquedo. Sei. E esse orelhudo aí? Faz o quê? Esse aqui é o Alfred. Esse aqui é um boneco que a gente fez que quando entra de um ouvido e sai pelo outro. Gente, no YouTube, a ideia de eu botar no ouvido foi o senhor que me deu. Mas assim, no YouTube eu peguei um molde de brinquedo, pedi para a Sandra, a moça que trabalha comigo, que é habilidosa, porque eu não tenho habilidade de nada manual. Sou um caos manual. E aí a gente foi criando o Alfred, que ele é contrário aos 10 mandamentos. Tá? Então, aqui, o que eu fiz? Um quadrinho, um quadrinho para a criança pintar, entendeu? Para até se puder aproximar um pouquinho para ver. Para as crianças. Eu fiz com a minha filha, eu fiz com as crianças. Eu tenho célula de crianças na minha casa. E assim, com isso eu fui ensinando a Jesus para várias famílias não cristãs, para amigos da escola. E aí a gente foi estudando os mandamentos e o Alfred, ele é contrário a tudo. Então, por exemplo, eu boto um copo d'água e falo assim, ame a Deus mais do que tudo. Aí bota no ouvido do Alfred e sai para o outro lado. E as crianças vão ensinando, entendeu? E ele vai sendo contra. Tipo, não, vou amar a Deus. Não, para quê? Eu vou amar, fazer o que eu quero fazer. Eu sou o meu Deus, a minha vontade. Porque, gente, vamos ser sinceros, eu acho que o maior inimigo hoje, pelo menos na minha opinião limitada, de Deus é a nossa vontade. É isso aí. Você que é cristão, estou dizendo, depois que você já é convertido. Nossos filhos, eles não vão, vamos dizer assim, seguir um santo ou católico ou um budista, de uma partida, porque se você é cristão, você não vai ensinar. Mas ser a sua vontade, eu acho que é o que mais impede a gente, um filho de um cristão e nós cristãos de adorarmos a Deus. E eu vou trabalhando. E para bebê e criança pequena, eu trabalho muito com isso aqui. Visual, enorme. Que qualquer um pode comprar. Olha que abraço gostoso que o Papai do Céu quer te dar todos os dias. Como ele te ama. Como você é precioso para ele. É isso aí. Um abraço, Papai do Céu. É isso que ele tem por você, meu amor. Muito amor para te dar. E como é gostoso a gente receber um abraço, né? Com certeza. Um abraço faz toda a diferença. Uma coisa bomba. E é isso, é uma forma lúdica, né? Ah, ele quer um abraço também. Ele quer um abraço também. É isso aí. E como é bom realmente a gente poder se sentir abraçado por Deus, né? E as crianças sentem isso também. Isso não é um sentimento exclusivo dos adultos. As crianças sentem, sentem o afago do pai, elas sentem esse carinho. É, são uma das maiores necessidades dela. Verdade. E isso... A gente que trabalha lá com criança carente, a gente percebe isso, né? As crianças que não pertencem a uma família nuclear, pai e mãe, às vezes vão criados por um tio, por uma avó. Quando olham para você, idealizam em você a mãe, o pai, e você pega ali um vínculo afetivo muito grande e fica muito mais fácil de você apresentar a Deus e apresentar a Jesus, porque você já ganhou para você. Eu tenho dito isso, né? Nos meus ensinos. É verdade. Primeiro eu ganho para mim, depois eu ganho para Jesus e depois eu apresento à igreja. Amém, amém. Queridos, precisa ir para o nosso último intervalo e a gente volta. Já, já. Quer tirar a minha de bagunça? Isso aí, a gente está falando aqui sobre fé na infância e eu estava lembrando, tem uma historinha que certamente você já conhece, já pode ter ouvido também, né? De um garoto que ele estava fazendo uma viagem e estava num voo, ele estava viajando ali sozinho e de repente o avião entrou numa enorme turbulência e balançava e todo mundo já estava muito apavorado ali no avião e tomando seus cuidados, né? Que são orientados pela tripulação e ele estava lindo e belo, descansado, lendo o seu livrinho, sem nenhuma preocupação. E alguém chegou perto dele e disse assim, menina, você não está com medo? Não. Ele disse não. Mas por que você não está com medo? O avião está balançando desse jeito? E ele disse, meu pai é o piloto, né? Meu pai é o piloto. E aí, quando a gente está na grande turbulência, se a gente lembrar que nosso pai é o piloto, aí esse mar vai se acalmar, o céu vira céu de brigadeiro e a gente vai ter confiança bacana, né? E isso é bom a gente aprender desde a mais tenra idade. Muitíssimo obrigada aí pela possibilidade de conversar com vocês. O beijo está acabando. É, nosso tempo acabou. Sua mensagem final para os nossos telespectadores. Eu queria deixar uma palavra aos pais para que continuassem investindo nos seus filhos, continuassem trabalhando essa questão da relação profunda com seus filhos. Eles dependem de vocês para que você continue mostrando o caminho e caminhando com eles através de um exemplo. É isso aí, não pode deixar, não pode faltar tempo para isso, né? A gente precisa alocar tempo para essa relação, para o desenvolvimento desse relacionamento. É isso aí, brigadão, pastor. Obrigada, Ilana. Filhos são presentes de Deus. Quem não gosta de presente? É isso aí. Vamos aproveitar, né? E eu também quero me disponibilizar lá no meu site do Ilana e a Banda dos Bichos. Tem o canal Fale com a Ilana. E se alguém quiser tirar alguma dúvida ou quiser pedir alguma, Ah, Ilana, me ajuda nesse assunto, tem alguma sugestão, eu teria o meu prazer. Me dá uma dica. Como é que eu faço aqui? É, porque assim, é o dom que o Senhor me deu mesmo, entendeu? De poder ter facilidade nessas situações. E eu estou aqui, gente. Amo Jesus, amo criança. Aproveite o seu presente. É isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, querida, pela oportunidade. Que agradeço a você, gente. Obrigado. Tá bom da gente começar. Obrigada a você também que está aí em casa. E é isso. Ame seus filhos. E amar significa também educar. Ensinar a palavra também é um ato de extremo amor. Terminamos o programa com o Diego Carter, que canta para a gente. Paz. Contembro a crucificação. Eu vejo os cravos em Suas mãos. Eu lembro do Teu sacrifício. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, Te adoro. Eu vejo os cravos em Suas mãos. E ao lembrar de tudo o que fizeste a mim, eu choro.